Olá pessoal, tudo bem? Valeu aqui novamente. Então pessoal, vou ensinar vocês como criar conta no Paypal. Vamos lá. Abrindo o Google. Agora eu vou fechar aqui o AUF, senão eu não vou conseguir fazer, porque o pessoal vai me chamar aqui, é muita gente. Ganhando dinheiro aqui no AUF, tá pessoal? Paypal, ganhando dinheiro aqui também, tá? Pela extensão do Smart Web. No Google, Dual Web. Paypal. Tem duas opções, Paypal Brasil ou criar sua conta grátis. Paypal Brasil. É, clica aqui para você ou aqui embaixo? Para você, começar agora. Criar sua conta grátis. Clica aí. Coloca o seu número de telefone aqui, tá pessoal? Eu vou colocar o número de telefone, daqui a pouco eu volto. Falou? Então, o Paypal vai me enviar um código para esse número. Vou pegar o código agora. Você digita o código nesse espaço. Compreende, pessoal? Compreende, pessoal? Depois que você enviar o código, Você coloca aqui o e-mail, a senha e repete a senha. Nessa senha coloca Número diferente, tá pessoal? Tipo, jogo da velha, arroba. Tem que colocar alguma coisa assim. Então, você coloca aqui, ó. Vou colocar aqui o e-mail, a senha e repetir a senha. Já volto. Pronto, voltei. Agora eu vou criar a conta. Começar aqui, ó. Clicando aí. Aqui você vai colocar o primeiro nome E aqui embaixo, o sobrenome. CPF, data de nascimento, CEP. O endereço seu, né? Bairro, distrito, quer dizer, bairro que você mora. A cidade, o estado. Por exemplo, sou do Rio de Janeiro. Então, eu coloco o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí você aceita esses termos aqui, ó. Entendeu? Eu vou preencher aqui e já já eu volto. Sucesso. Voltei, pessoal. Já preenchi, hein? Agora eu vou clicar aqui, ó. Continuar. Aqui tem duas opções, ó. Quero comprar. Quero receber pagamentos. Então, você clica aqui, ó. Ativar. Pronto. Criei a conta no PayPal. Vai lá no teu e-mail, porque tem uma notificação chegando no teu e-mail, um link do PayPal. Vai lá e clica e valida. Ok? Como adicionar uma conta bancária para receber pagamento do PayPal na sua conta bancária? Para validar a sua conta 100% no PayPal. Você vai clicar aqui, ó. Carteira. em seguida, você vai clicar aqui, ó. Adicionar uma conta. Aqui, você vai colocar o seu banco. Eu não sei qual banco, tem vários bancos, né? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, que é o Banco do Brasil. Entendeu? No caso aqui, eu vou colocar a caixa. Escolhi aqui, né? Vou mostrar aqui para você. Caixa Econômica, aqui é o número do banco. Entendeu? Aí você escolhe a sua poupança corrente, a minha poupança aqui. Aqui, eu vou simular. Aqui você coloca a agência. Coloquei a agência. Simulação. Quatro dígitos. Quatro números. Aqui você coloca o número da conta, tudo junto. A caixa, como a minha poupança, a minha é 013. 013. Aí você coloca tudo junto. Você não pode fazer isso aqui, colocar o dígito. Não. Porque não dá certo. Você coloca tudo junto. Entendeu? Que vai dar certo. Depois que você fizer isso, você vai clicar aqui em concordar. Vou colocar aqui tudo completo. Depois eu volto, ok? Voltei, pessoal. Vamos lá concordar e adicionar. Ah, o que acontece? Qual é? Qual é? O PayPal vai me enviar todos os reportes de 0,40, 20, 8 centavos, 10, 15, eu não sei. Pra quê? Pra eu confirmar, concordar. Eu clico aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho aqui, dou um atualizado, F5. Pra ver se já confirmou. Aqui, ó. Eu cliquei aqui, confirmar. Aí esses depósitos, tá aqui, ó. Mas tá vendo? Não é esse valor, pode ser menor. Aí você coloca aqui, tipo, chegou o valor lá no estrado do teu banco, na tua agência. Tu pode ver aí pelo aplicativo. Zero. Opa, não pensei em colocar zero, já tenho zero. Zero, 30. Ou zero, 20. Você vai só confirmar. Quando você fizer isso, a tua conta do banco está confirmada no Paypal e validada e você pode fazer transações. O dinheiro que você recebe do AWEP para o Paypal, do Paypal você pode enviar para o seu banco. Ok, pessoal? Eu não vou confirmar porque ainda não recebi. Mas é desse jeito que procede o cadastro aí no Paypal. Espero que vocês tenham compreendido. Ok?